7 de setembro de 2020 finalzinho de tarde, 6 de setembro de 2020 vou contar outra história aqui, gente, que bom que a gente conhece, porque ela não quer que eu registre nada, a graça, então, muita gente até quando eu mostro alguma coisa de graça, ah, não tá a explicação, Matheus, com que Matheus aprendeu, ela mesma já disse várias vezes e eu já expliquei que ela na época mais turbulenta daqui, a gente que a gente descobriu que na arte vinha um equilíbrio, né gente, então a gente deixa papel, cartolina, material espalhado em pontos de estratégia da casa, pra quando o moço desse uma paradinha, quando a gente conseguisse segurar ele em algum lugar ele começar alguma coisa e aí quando se equilibrava, nem que fosse por pouco tempo então a graça fazia, que tá aqui a graça, que ela não quer aparecer, mas eu tava falando ela tem que aparecer, que eu tenho que mostrar alguma coisa dela, né ela fazia assim, uma carinha de coelho, tipo aquele trabalho tipo de guardanapo, né de fora de prato, né, um carinho de coelho, um carinho de gato que o Matheus implicava muito, o Matheus não conheceu essas coisas, implicava muito com ela mas o Matheus começou a mostrar conhecimento de perspectiva, proporção, essas coisas, né, profundidade, não sei mais o que porque Matheus quando começou a pintar já era 3D, gente, a pintura dele era 3D e Matheus mesmo achando muito ruim, até com medo, ele tinha uns medos na época, ajudava ela, né então um monte de gente pensa que ela ensinou o Matheus, e ela mesmo diz, o Matheus que ensinou ela que ela trabalhando com o Matheus, aprendeu muita coisa outra história também que muita gente não sabe, é que o Matheus por causa do toque muitas vezes abandonava o material, o tubo de tinta cheio, não chegava mais nem perto, com medo aconteceu muito isso, e ela começou a aproveitar essas tintas, gente, pintando em parede flores, começou a fazer flores, flores, passarinho, o Matheus detestava, tinha até medo era muito complicado, né, mas fazia também aquelas críticas, né, estranhas, como que ela faz uns passarinhos grandes, né, umas joaninhas bem grandes, aí o Matheus dizia que tava desproporcional, e eu dizia, Matheus, isso é surrealismo, tenho que brincar, surrealismo Deus, é um outro estilo, isso é surrealismo, mesmo que não soubesse de quem ele estava falando, mas tinha sentido, né, que é surrealismo, você pode ver um beija-flor, né, de repente um elefante sair de dentro dele, isso é surrealismo, né, o real e o imaginário, né, é um arte bem diferente, então pronto, e ela foi aproveitando o resto de tinta do Matheus, outra coisa, ela nunca aprendeu foi a misturar tinta, Matheus nunca quis saber de ninguém ensinando, né, ele aprendeu, pelo contrário, ele nunca quis, ele tinha medo de ver a ideia pronta, coisa de autismo, medo de áspera, né, ele sempre achou que se pegar a ideia pronta, é, perde as habilidades naturais, né, então o Matheus aprendeu sozinho, né, misturar as tintas, fazendo e misturando, sempre foi assim, e a graça aproveitava sempre as tintas e pegava tudo misturado, então ainda hoje é assim, tá aqui, ó, Matheus encostou o trabalho dele, aqui, ó, é, Matheus deixou bem caminhado, tá trabalhando nessa mão aqui, a mão ele não gostou, e ele tem uma dificuldade com a mão, tudo mais, vai fazer amanhã, e aí pronto, quando o Matheus deixa, ela chega, aproveitar a tinta misturadinha, tá aí, ó, né, aproveite muito bem, né, gente, olha aí, gente, o estilo dela é esse aqui, até, traga uma telinha redonda pra mim, há muito tempo que eu traje isso aqui, né, ela fez arranjo, aí depois eu trouxe essa, ficou muito tempo aí, até que ela resolveu agora pintar, gente, mas é linda, viu, o trabalho dela foi muito bonito. Mas antes de eu fazer essa tela aqui, ele chamou o computador e mostrou. Ah, ele sugeriu, né, então pronto, olha, gente, então, entendam, o Matheus, ela aprendeu a pintar trabalhando com o Matheus, né, nós tínhamos uma correria muito grande aqui, e tudo melhorava quando ele parava pra pintar alguma coisa, aí ela foi aprendendo, aprendendo, e aprendeu muito bem, né, gente. E, como eu falei, a tinta que ela usa sempre a tinta misturada do Matheus. Diz aí que já foi pessoas atrás de... É, já tem riqueiro compartilhado aqui, vem. Chamando o cartão pra aprender a pintar. Foi, semana passada. Então, gente, é isso aí. Semana passada. Vem aproveitado, né, a tinta do Matheus. Aí, é só a tinta do Matheus. Gente, agora é só, olha, sobra mesmo, mas por muito tempo, tinha, às vezes, tubo de tinta inteiro, que ele não... até a tela, que ele simplesmente ficava... Essa tinta aqui, ó, isso aqui que eu usei, faz muito tempo, já tava com cheirinho, cheirinho. É, tinta... Essa aí já são tintas... Ah, são as tintas que ele encostou, gente. Ele não usa mais. E ele não usa mais, que é tinta líquida. Há muito tempo que ele usa tinta pastosa, né, acrílico pastosa. Aquele lex acrílico, né? É acrílico pastosa. Então, tá aí, gente. Mostrando hoje. Ela não queria, não queria, não queria, mas eu a convenci. Estou mostrando aqui a artista, né, mãe do Matheus, que é... é, gente. O trabalho dela tá com muita qualidade. Vocês podem ver aí. Olha, maravilhoso, ó. Tá aí, eu trouxe essa telinha redonda. Ela pediu, traga a tela redonda pra mim. Aí, eu trouxe, ficou, foi diz. Muitos dias aí, foi, ela resolveu pintar. Pronto, 6 de setembro de 2020, finalmente, né? Pronto, nem doeu, né? Queria não. Gente, tem outras coisas aqui muito bonitas dela. Tem uma Nossa Senhora que ela fez ali no muro, que eu não queria que ela fizesse lá, porque lá eu vou derrubar o muro, é lá fora. E é o muro que eu vou ter que tirar dali, tá no lugar errado. Mesmo assim é fora, né, gente? Então, tem algumas coisas que ela fez no muro, de um lado e outro aí. Bonitos, mas vão tudo se acabando, porque leva chuva, vendo tudo. Agora, aqui não, aqui é a tela. Show de bola, viu, Gasta? Pra vender, viu, gente? Quem quiser comprar a tela da Dona Graça, arranjo, maravilhoso aqui, ó. Pra vender. Mas tudo e dentro do Matheus, o que eu... Pois é, então, Matheus, além de ter, gente, dar muitas dicas pra ela, né? Ele também sugeriu, né? Que ele sabe que o negócio dela é arranjo, arranjo flores, bichinhos, flores, bichinhos... No caso dela. Ah, no caso dela, pois é. Ele não chama, mas sai, mãe. Foi, ele chamou a mãe dele. Ele saiu aqui, mãe. Eu sei que a senhora gosta. Sugerir, no caso, né? Trabalhos que são, se encaixam no estilo dela, né? Linda, viu, Gasta? Parabéns. Show de bola. Tá, show. Tá, show.